O que me impressionou foi o Anuar Chihara, eu assisti esse moleque aí, que que é isso lá em Cambori lá, o Márcio tava junto né, que que é isso meu, cara e esse moleque aí, cara o Anuar a gente trabalha, o Anuar tá com 12 anos, vocês acharam ele é onde? Ele é do Matinhos né, é de Matinhos, Anuar ele tem também o DNA né cara, ele é sobrinho do Jihara, não sei se vocês sabem, o Anuar a gente trabalha com ele desde 9 anos de idade, eu gosto de pegar os atletas quando não tem nada, quando ninguém sabe, quando já tá pronto, lógico, às vezes pô, tá pronto, é interesse, mas eu gosto de, sabe, de vir lá de baixo, o Iago foi assim, sem nada na prancha, o Anuar também, sem nada, e pô, hoje os moleques já, né, já tão aí no cenário, já tão galgando aí o espaço né, a estrada é longa né, Sapo, a estrada é longa, o Anuar só tem 12 anos, mas cara, eu enxergo o Anuar como um fenômeno, eu já trabalhei com, cara, eu enxergo o fenômeno já, eu enxergo como um fenômeno, tá na Volcan já há alguns anos. Qual a idade dele, desculpa? Acabou de fazer 12 anos. Cara, você vê que a Bilabong fez isso com o Arthur Vilar também né, pegou um molequinho que tem essa idade também, 10 anos, 10, 11 anos, aquele outro menininho que, eu não sei se era a Volcan, que mora em Bali, o loirinho lá, o cacete. Que mora em Bali. É, ele é frio brasileiro, mas mora lá já na Indonésia, é o maior cara já. Tá, esse é o Kian né. O Kian, ele foi atleta Volcan também ou não? Não, não, ele é Bilabong. Bilabong também então, ele é novinho, um garoto também e eu lembro que ele veio competir aqui, no Kebramar. No Vic S. No Vic S, ele veio. Ele veio. Ficou hospitado com o pai no hotel. Foi no evento que a gente fez ali no Kebramar, ele veio, ele veio. Passou no off esse filme aí, na verdade. Passou na TV. Cara, como eu te falei, sabe, eu... É um fenômeno, né? Cara, eu lembro de um episódio assim, alguns anos atrás, eu vou falar, cara, que uma vez eu falei, quando o Iago não era nada, nem o Iago, eu falei, cara, esse moleque aí vai longe. Hoje, numa mídia brasileira, acho que era Layback, eu nunca esqueço disso, chamava Layback. E aí eu coloquei lá, saiu uma matéria, ele deu um backflip na época, eu falei, cara, esse moleque vai longe, eu arrisco dizer que ele é um dos melhores da idade dele. Não tinha nada. A relação com ele ainda é inicial, já tinha? Não, já tinha, já tinha. Inclusive, aí veio um cara e falou, ah, o Cortez tá... Ah, esse moleque aí ainda falta muito, não tem nada, não sei o quê, só mandou um backflip. Só mandou um backflip. Então, vai lá. Você vai, então? Aí eu falei, ele falou, ah, ele tá puxando a brasa pro peixe dele. Beleza, eu fiquei quieto, só que o tempo mostrou quem é quem, né? O anuário é mais ou menos a mesma coisa, às vezes eu tomo cuidado pra não ficar, pô, ah, o cara tá puxando a brasa. Mas você viu, você pode falar também, né, cara? O moleque, o que ele vem colhendo aí de títulos dispensa também apresentações, eu ficar também provando. Hoje ele mora onde? Ele mora em Matinhos. Continua morando lá. E você faz um acompanhamento com ele? A gente faz um acompanhamento diário. Todo dia eu tô linkado com ele e com o pai dele. Cara, o trabalho é diário, é dia a dia. É por isso que eu te falei, eu prefiro poucos, mas conseguir botar energia, dar atenção. Às vezes você quer muito, você não consegue. E aí o cara fica lá largado, sem atenção. Então, assim, o projeto da Flow era uma coisa, né? Primeiro, é importante falar, tinha um lado financeiro pra mim, da minha parte também, que me interessava. E dar oportunidade pra atletas e eu ficando por trás. Quando eu trabalho com atleta, cortês, atleta, é outra história. Então, o trabalho é diário, diário. O anuário tem um link com ele e com o pai dele todo dia. É isso, o moleque moço. Então, assim, ele tem a mesma equipe que trabalha com o Iago, trabalha com ele. É uma equipe multidisciplinar, desde um dentista, um fisioterapeuta, educador físico, nutricionista. Os mesmos, o médico, que trabalham com ele. Então, assim, o moleque hoje, ele é um atleta já de ponta, apesar de ter 12 anos. Ele tem bons contratos, ele tem bons patrocínios, ele tem a Volco, ele tem a E-Banks, que é um banco. Ele tem a Puximátia, então, assim, até a Sumatra. É, o meu salário já tem ali. Agora, a gente, ele tem um trabalho com a Canfield, que vocês... Sim, sim, a prancha aqui. A Canfield, é. A gente tá também iniciando um trabalho com uma outra marca de prancha também. Estamos fazendo essa mescla, o Noir se adaptou com essa prancha. Então, assim, equipamento é um negócio que o atleta tá sempre buscando a evolução. É ponta, né? Que as pranchas do Arenque também, lá do Sul, que são pranchas muito boas. Ele se adaptou muito bem. Ele tá usando agora, nesse momento, ele tá usando muito o Arenque. Mas, continua com o trabalho aqui, também com o... Cortesia, a fio e o...